Oia, DJ Ruivo tá ótimo, DJ Ruivo tá aí Quem criticou não acredita, a caminhada vai ser longa e no topo eu vou chegar E quando eu chegar Desacreditou e eu tô suave, não vem querer pagar de amizade Hoje é só rondom, na minha XR e na bunda é tapão Que a novinha pede e é só rondom, na minha XR e eu tô trajadão E a novinha desce Desacreditou e eu tô suave, não vem querer pagar de amizade Hoje é só rondom, na minha XR e na bunda é tapão Que a novinha pede e é só rondom, na minha XR e eu tô trajadão E a novinha desce Quem criticou não acredita, a caminhada vai ser longa e no topo eu vou chegar E quando eu chegar Desacreditou e eu tô suave, não vem querer pagar de amizade Hoje é só rondom, na minha XR e na bunda é tapão Que a novinha pede e é só rondom, na minha XR e eu tô trajadão E a novinha desce Desacreditou e eu tô suave, não vem querer pagar de amizade Hoje é só rondom, na minha XR e na bunda é tapão Que a novinha pede e é só rondom, na minha XR e eu tô trajadão E a novinha desce DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas